E o Santos jogando mal, isso que preocupa mais, ele podia até achar um gol e ganhar de 1x0, não ia mudar muita coisa, o jogo foi péssimo, o time precisa crescer, evoluir, tem muitos desfalques e isso pesa sim, é um time que contratou alguns jogadores, mas os novos reforços ainda não se acertaram, então ele continua com dificuldades no elenco, coisa que pesou durante o campeonato brasileiro, assim, foi um diferencial do Palmeiras para o Santos, por exemplo, o Santos fez um ótimo brasileiro, mas ele ficou quase 10 pontos atrás do Palmeiras, muito por causa disso, o Palmeiras tinha mais opção para repor quando tinha desfalque. O Santos, ele sofre muito na saída de bola, principalmente, o Renato faz falta e o Lucas Lima faz muita falta também, mesmo que ele não esteja jogando no melhor dele, o Lucas Lima pesa muito, o Santos não tem reposição à altura para esses dois jogadores. E a gente está falando de campeonato paulista, porque a gente fala que só tem sucesso no brasileiro quem tem elenco, não é assim? Esse é o discurso, não é? Você não pode contar porque o Palmeiras, Moisés machucou, vai ter que resolver o problema dele, não é verdade? Então, esse, ah, paulista a gente leva com o que tem, parece que não tem sido bem assim. E os contratados para o Dorival Júnior, ele é que não fizeram nada até agora, ou porque estão chegando agora, ou porque não começaram ainda a jogar, ou porque não tem bola mesmo, sei lá, igual o Leandro Donizete, esse aí não sei se vai acontecer alguma coisa. O Vanderlei, em defesa do Dorival Júnior, esses desfalques que o Zé Manuel e o Bruno já falaram, jogadores importantes, o próprio Renato no meio de campo faz uma falta danada, Lucas Lima, que é o jogador mais talentoso desse time do Santos, Ricardo Oliveira também fazedor de gols, mas se você for ver o Santos, que manteve a base do ano passado, que manteve o treinador, teoricamente, dos quatro grandes, era para estar apresentando o melhor futebol, né? Era o futebol mais legal de ver. Antes da bola rolando. Era isso. Exatamente, no ano passado, todo mundo aqui dizia que o Santos talvez fosse o futebol mais legal de assistir, né? O futebol para frente, mas o que a gente viu dentro de campo, aí você fala dos desfalques, só que no ano passado, o Dorival Júnior teve muitos desfalques, seleção, jogador machucado, e o Santos continuou jogando. Zaga, mudou a zaga várias vezes. A zaga toda com problema de cruzada, né? Exato. Não, e outra coisa. No ano passado, se virou bem com o problema também. Exato, e o Dorival Júnior conseguiu manter o Santos jogando da mesma forma. O Santos ontem estava completamente desorganizado. É um time espaçado, um time que não foi ofensivo, criou pouquíssimas chances de gol, sofreu muito mais. O Ituano, na minha opinião, teve mais chances de gol, mais chances de sair vencedor do que o Santos. Inexplicável. Até aquela questão de bastidor, que estão dizendo, pode ser que esteja influenciando sim, porque inexplicável o futebol do Santos horrível. Ontem as perguntas pelo WhatsApp aqui durante a jornada, Mandelec, eram assim. Jogadores estão querendo derrubar o Dorival? A saída do diretor lá está fazendo os jogadores ficarem contra e está causando esse problema no Santos? É extra-campo? O torcedor não está entendendo que dentro de campo pode estar havendo um problema de fazer o Santos jogar tão mal assim. Nilson, Santos para você. É, o Santos está, na minha opinião, está sem o jogador principal da equipe, que é o Renato. O Renato é o cara que dá toda a estabilidade ao time do Santos. A regularidade do Renato é um negócio excepcional, né, Manpete? Eu pensei que ele tinha morrido para o futebol. Quando ele chegou lá para o Botafogo, nossa, no começo do Botafogo, falei, nossa, esse não é o Renato que eu conheço. Até se adaptar, lesões, né, teve muitas lesões. No Santos já não teve. Eu falei, mas morreu, o Renato já era, já acabou. Ele veio para o Santos, o cara se encaixa de uma forma tão precisa no time do Santos, e o Santos funcionou com o Renato. Você pode ver, desde a saída do Renato... Naquele momento teria trazido de novo um bônus. É, desde a saída do Renato, ah, está fazendo um favor para o Renato, não é isso? Era a conversa, né? O Ricardo também foi meu quarto. Então, desde a saída do Renato, o time não joga. Está sentindo uma falta, eu acho que sente mais falta do Renato do que do Lucas Lima. A falta maior é o Renato. Agora, o cara querer culpar o Dorival Júnior é um negócio absurdo. O Sérgio, o goleiro, me falou um negócio que é verdade. Que o Campeonato Paulista serve, por exemplo, também para testar uma comissão técnica. Falaram que o Paulista, muita gente olha sobre esse aspecto, mas alguns clubes, testam comissões técnicas no Campeonato Paulista. Falei, será? Ele falou, é? Ele falou, isso aí passa... Ele falou, vejo muito pouca gente falando sobre isso, mas é uma realidade. O Dorival não precisa de teste. O Dorival, com um elenco que menos investe, o Dorival foi vice-campeão brasileiro. Ele não teve a oportunidade de repetir esse time com o Vladimir no gol, aí o Vitor Ferraz, meu ex-cunhado... O David Braz. O David Braz. Acabou o negócio? Acabou, já estou contra o Cleber. Não, o Cleber chegou agora, o Gustavo Henrique e Zeca. Ah, tá. Aí você pega... Renato. Renato, Thiago Maia, Lucas Lima e o... Vitor Bueno. Vitor Bueno, Copete e Ricardo Oliveira. Não, porque ele conseguiu botar esse time para jogar de novo. Vai funcionar de novo. E esse time que funcionou. Saia um ou outro, mas o Renato ficava. É o cara. Saia todo mundo e ficava o Renato. Ele jogava. Ele deixou de jogar uma partida. Uma partida. Mas esse time do Santos, quando ele tiver a oportunidade de botar e repetir, encara qualquer um. Exato, exatamente. Então, calma, torcedor do Santos. Tenha calma. O Santos vai passar, talvez, para a próxima fase. Vai brigar aí com a Ponte Preta por uma vaga. Porque eu acho que uma vaga desse grupo é do Mirassol. Vai brigar com a Ponte por uma vaga. Vai passar. E se passar, pode até ganhar o título. Se ele conseguir encaixar esse time na fase final, pode até ganhar o título de novo. Fala, Rampeta. A princípio, para o Campeonato Brasileiro, o Paulista, o Gustavo Henrique não pode. Está cruzado. Tem um zagueiro lá, outro também. É o Luiz Felipe. Luiz Felipe também, cruzado. Chegou o Kleber para revoltar. Tem o David Braz com o Kleber. O David Braz estava voltando. O Renato voltando. Quando o Renato voltou, o Santos se acerta. Mas isso eu também acho. Tomara, diz o torcedor do Santos. Tomara. É claro que há alguma coisa, além do que a gente tem conhecimento, aquela história do Muricy, alguma coisa que está ocorrendo ali internamente. Há um desarranjo do grupo que o Dorival, por certo, está detectando. E também é claro que o jogador faz muito bem. Quando os vagabundos invadem para tentar bater, os caras tiram o pé mesmo e fazem muito bem. Como o Michel Bastos foi nota 10 quando ele apanhou de torcido e foi embora. O cara não tem a obrigação de ser agredido por vagabundo. Nem que não fosse vagabundo. O cara não está lá para ser vítima desse tipo de coisa. Então eu acho que está na hora de colocar esses vagabundos no seu devido lugar. Deixar os caras trabalharem em paz. E a coisa vai voltar à sua naturalidade, à sua normalidade. O que está acontecendo é claro que o Santos está muito abaixo do que pode. E tem muito a ver com o extracampo. Não tem tanto a ver. Lógico que a saída do Renato, tudo que foi dito, ok. Mas tem muito a ver com um grupo que não está legal. Porque dentro de outras coisas está recebendo pressão extracampo de vagabundos.